Como povo de Deus, nós temos responsabilidade sobre a nação e o Estado. A oração é a arma mais poderosa contra a violência. O Senhor, lá quando botou o povo no cativeiro, diz lá, em Jeremias 29,7 Oreis pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Se quisermos ter paz, temos que orar, porque no pano de fundo da violência tem o poder das trevas. E se a violência está em níveis insuportáveis, nós somos responsáveis, estamos orando pouco. E o apóstolo Paulo diz, antes de tudo, em 1 Timóteo 2, devemos orar pelas autoridades para que tenhamos uma vida quieto e sossegada. Vamos orar? Vamos orar, gente. Somos povo de Deus. Temos uma arma que ninguém tem, porque Satanás opera na violência. Divulgue esse vídeo, compartilhe com irmãos. Vamos orar mais pela nossa nação. Deus te abençoe.